Comece o nosso dinheiro! Continua a comer o nosso dinheiro! A custa do sangue dos moçambicanos! Se inscreva no canal e dá um like. Isso ajuda bastante a crescer o canal. O que é isso? Vai despeçar agora! Não quer dizer? Não, não. Se você tiver protegido, despeçam! Em primeiro lugar, quero agradecer... ...parece para pôr a música em volta hoje. Vai para você! Vai para você! Viva o Renato! Viva! Viva o Renato! Viva! Viva os munícipes da cidade de Kelimane! Viva! Viva as mulheres de Kelimane! Viva! Viva as juventudes de Kelimane! Viva! Viva as juventudes de Kelimane! Esta vitória é a vitória das mulheres de Kelimane! Uma salva de palmas para todos! Viva as juventudes de Kelimane! 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 da Renamo. Queremos organizar a casa. É um pedido que nós estamos a fazer. Mas também queremos pedir ao presidente Ossofo para colocar Geraldo Carvalho, chefe da mobilização da Renamo. Queremos organizar este país. Quero, em primeiro lugar, agradecer às minhas mães. Minhas mães, esta vitória é vossa. Sem água, sem comida, sem camisete, sem chapéu, você marcharam durante 44 dias. A exigir a liberdade, a exigir a democracia, a exigir a justiça. Nota Helena Anomega, muito obrigado. Eu curvo-me às minhas mães pelo sacrifício que fizeram por isso. Quero também agradecer e dedicar esta vitória à juventude de Calimano. Muitos jovens. Alguns jovens da Renamo. Mas eu vi jovens que até as eleições estavam a militar nos outros partidos. Estavam a militar na Fralimo. Estavam a militar no MDF. Vieram e juntaram-se a nós. Porque em primeiro lugar está Calimano. Eu adoro. A esses jovens todos, o meu muito obrigado. Obrigado. Mas também quero agradecer ao Conselho Constitucional. É a segunda vez que a Fralimo tenta arrancar-nos este município. É ou não é? É ou não é? É ou não é? É! Primeiro, o Tribunal Administrativo tinha me retirado o mandato. E foi o Conselho Constitucional que repôs a verdade na altura presidido pelo venerado Gamico. Foi ou não foi? Foi! Foi! Desta vez, a Fralimo, mais a CNE, tentaram-nos provar a vitória. Tentaram ou não tentaram? Sim! O Conselho Constitucional repôs a vontade dos munícipes de Calimano. Muito obrigado, Conselho Constitucional. Muito obrigado, doutora Lúcia. E muito obrigado aos venerados juízes do Tribunal. Aliás, do Conselho Constitucional. Mas nós não estamos satisfeitos. Porque a verdade eleitoral não foi respeitada em todo o país. Quero também agradecer aos embaixadores e todos aqueles que me receberam. Deputados, senadores, congressistas, membros do governo nos Estados Unidos da América, na França, na Espanha, na Alemanha, em Portugal e no Brasil. Para não me esquecer da Turquia. Eles também desempenharam um papel importante nesta vitória. Não podemos esquecer nunca. quero agradecer à imprensa, esteve sempre conosco, a publicitar nossas imagens. Mas há um minuto, vem para cá, que eu quero agradecer em particular porque ele foi raptado, ele foi torturado, ele foi ameaçado, para revelar a casa de cada um dos membros da minha equipa. Esta vitória, jovem, é true! A minha equipa é de comunicação e imagem. O Zito está aqui? Não. Não sei se estão ou não. Quero agradecer ao o gabinete jurídico, Dr. Augusto e a Dra. Chiara. Não sei se estão aqui. Uma salva de palmas para a equipe jurídica. A Dra. Chiara e a Dra. Augusto. Quero agradecer ao senhor Supião. O dono, o vereador Supião, ele é que organizou estas marchas todas com os novos. Obrigado. Mas também quero agradecer ao Presidente do Sul Supimado pelo apoio e o encorajamento que nos deu para não recuarmos, para não desistirmos. O que eu quero pedir é que aqueles que tentaram roubar a vitória dos munícipes de Climano devem ser chamados à justiça. Estamos felizes. É verdade. Mas não estamos extremamente felizes. Porque há pessoas que se organizaram, que planificaram para roubar a vontade soberana do Estado e dos munícipes da cidade de Climano. Isso é um crime. Não é apenas ilícito. Devem ser responsabilizados e chamados à justiça. Mas é especial. Quero dedicar esta vitória ao senhor Lenço da Frelim. Esta vitória é para o Lenço. Ainda esta semana, ele foi para Maputo com o Pio Matos para forçar, para persuadir o Presidente Inúcio, para o Presidente Inúcio ordenar ao Conselho Constitucional, para o Conselho Constitucional declarar a derrota da Renamo em Climano. Graças a Deus, o Presidente Inúcio não ouviu esses malandros, esses bandidos, esses ladrões e deixou o Conselho trabalhar como deveria ser. Obrigado, Presidente Inúcio. Mas tem que ter cuidado com esse malandro, com esse bandidos. Eu quero deixar aqui uma palavra de esperança. Enquanto o povo, enquanto o povo for unido, enquanto formos unidos, meus irmãos e minha irmã, não há partido nenhum que vai pisar a soberania do povo. Eu quero congratular o meu irmão, candidato de Automoló. Uma salva de palmas para Automoló. Quero congratular o meu irmão, a licora e tutunha do município de Chur. Uma salva de palmas para Automoló. Quero dar forças aos meus irmãos de todos os municípios, especialmente de Milães, onde vai ser repetida a eleição. Há um município de Marromeo, o nosso cabeça de lista, onde vai ser repetida a eleição. Há um município de Nakala, onde em alguns meses vai ser repetida a eleição. E quero solidarizar-me com o meu irmão, Venecio Monjano, com o meu irmão Muxanga, com o meu irmão 50 Naula de Quamba, com o meu irmão Vajale de Nampula, com o meu irmão Pequenino de Mucuba, com o meu irmão Ladria, que sofreram um roubo ao longo do dia. A RENAMO ganhou em 21 municípios. Quero vos pedir. Eu, meus irmãos, para além de vos agradecer pela vossa solidariedade, pela vossa companhia, pelas vossas marchas e pelo vosso encorajamento, quero pedir. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas quero vos pedir. Com a autorização do nosso delegado, as nossas marchas não vão parar. Ou vão parar? Não. Não é mulema? Não é mulema? 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 A partir de hoje, vamos começar a marchar em celebração da nossa vitória, mas também em solidariedade com nossos irmãos do município de Maputo, que foram roubados. Com nossos irmãos do município de Matola, que foram roubados. Com nossos irmãos do município de Mucuba, do município de Gurua, do município de Milange, do município de Tete, do município de Chimoio e outros municípios que ganharam as eleições. Mas, infelizmente, em Moçambique, não basta ganhar. Em Moçambique, não basta o povo votar. Para você poder governar, para além de ter ganho as eleições, tem que vencer a polícia da República de Moçambique. Especialmente a filha. É ou não é? É! Não é toda a polícia, não. Não é? Eu quero agradecer a postura da polícia da República de Moçambique, na província de Zambésia e, em especial, na cidade de Calimã. Uma salva de bola para a PRM. Que nos acompanhou desde a pré-campanha, durante a campanha e depois. Mas, dentro da polícia, há uma banana podre. E uma banana podre faz apodrecer o caço. Faz ou não faz? Faz sim! E essa banana podre chama-se unidade de intervenção rápida. Sim! Queremos o desmantelamento daquela unidade. Vamos marchar até desmantelar aquela unidade. Não é democrática, não é republicana. Não é democrática. Desta vez, a Renanmo foi às eleições sem armas. Mas a Frelimo foi às eleições armadas. É ou não é? Sim! É ou não é? Sim! Então, a partir de hoje, a nossa marcha vai ser pelo desmantelamento da Frelimo armada. E aquela senhora ali da Suíça, chamada Mico, ele fez-nos entregar as armas. Fez ou fez? Sim! Agora, hoje, que nós entregamos as armas e a Frelimo está armada, ele continua a comer o dinheiro das Nações Unidas e não abre a boca. É ou não é? Sim! É ou não é? Sim! Senhor Mirko, comeste o nosso dinheiro, continuas a comer o nosso dinheiro, à custa do sangue dos moçambicanos. Fica aqui um recado para o senhor Mirko Manzoni e para o secretário-geral. Inaguramos hoje, inauguramos hoje, inauguramos hoje uma nova página na história de Moçambique. uma página onde, sem recorrer à força das armas, com um partido civil, conseguimos impor e fazer respeitar a vontade do povo, a vontade soberana das mulheres de Climane, a vontade dos homens de Climane, a vontade dos homens de Climane. Nós não queremos ir à guerra, queremos? Não! A guerra vai ser nas cidades. É ou é, Perno? Sim! É ou é, Perno? 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 Vamos continuar a marchar até que a verdade é material, a verdade é eleitoral. Nos municípios onde nos roubaram, nós estaremos à frente dessa marcha, à frente dessa luta. Mas, como eu disse, peço ao presidente do SUFU, queremos organizar a casa rumo às próximas eleições, no dia 10 de outubro de 2024. E para isso, contamos com o nosso delegado provincial. Muito obrigado, não sei se é a pergunta. Se inscreva no canal e dá um like. Isso ajuda bastante a crescer o nosso canal.